A nossa reflexão tem como título Guia-me, Senhor, baseada no texto bíblico de Juízes, capítulo 15, dos versos 14 ao 20. Abra sua Bíblia e leia esse texto. No capítulo 15, verso 14 de Juízes, nós lemos, Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimadas. Um poema. Guia-me, Senhor, em teus caminhos. No caminho sobre as águas do mar, onde o Senhor chamou Pedro para andar. No caminho a pés enxutos pelo mar aberto, com o teu vento soprando e o Senhor por perto. Guia-me no caminho a rodear Jericó, vendo a muralha ruir, virar pó. Guia-me sempre a escolher o caminho do Senhor e querer sempre em ti minha confiança por. Sanção era o campeão de Deus. O Senhor o havia separado desde o nascimento para uma grande obra em Israel. A missão dele era lutar contra os filisteus e remover o jugo da nação israelita. Quando Sanção estava habitando junto a Leí, seus patrícios vieram amarrá-lo para conduzi-lo aos inimigos. Ele se deixou prender. Quando o viram assim amarrado e impotente, os filisteus jubilaram e foram levando seu troféu. Mas Sanção, com a força do Espírito de Deus, arrebentou as cordas e tomou o que tinha as mãos. Uma queixada fresca de jumento. E com ela feriu mil filisteus. Quantas vezes nos encontramos em igual situação, sentindo-nos impotentes e às vezes até traídos. Às vezes temos a impressão de que o inimigo está triunfando sobre nós. É hora de clamar ao Senhor, para que Ele nos guie na escolha do caminho a seguir. E nos dê o Seu Espírito Santo nas estratégias para derrotar o inimigo. E sabemos que o Senhor nos responde e nos orienta. Ele sabe o que deve ser feito. Sempre. Vamos orar. Pai, como é bom saber que estás sempre ao nosso lado. Não precisamos temer. Tu és a nossa fortaleza. E socorro nos momentos difíceis. Obrigado, Senhor. Amém. Esta reflexão e tantas outras tão lindas fazem parte do nosso livro Dia a Dia. Um devocionário escrito para você meditar cada dia na Palavra de Deus e fortalecer sua fé. Está à sua disposição no Amazon. Adquira.